Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para comprar de coisas da internet e para você destruir no Ultimate Team. Aqui é rápido, fácil, seguro e barato. Tem para Xbox One e Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem fala é o Grêmio Cante do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, FIFA World Cup! Road to Rio de Janeiro, galera. Uma série que vocês tanto amam, esse jogo online que eu faço aqui, jogando com a nossa seleção Brazuca BR. E hoje a gente vai fazer mais uma partida. Espero que vocês curtam e se divirtam. A gente vai dar uma olhada na formação aqui, mas eu acho que eu já arrumei tudo certinho e vamos para a partida. Tudo certinho aí, Júlio César, Oscar, Romírez, Fred. Está tudo nos conformes e vamos para a partida. Eu vou pular o vídeo agora. Então tá, galera. Rola a bola, valendo o jogo. Lá vem o Brasil carregando a bola com o Fred, o Fred toca com o Marcelo. O Marcelo leva a bola para a esquerda e vira o jogo para o Daniel Alves. Daniel Alves toca no meio com o Oscar, o Oscar carregou, toca no... Daniel Alves voltou a bola. Daniel Alves tentou enfiada. Ficou com o Boateng, Boateng para chutar, 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 perdeu a bola. Volta com o Oscar, o Oscar tirou o primeiro. Olha o lance. Oscar tentou a jogada, ensaiado. Olha só, tá pintando o golaço. Tira, tira a zaga. Olha o Miller. Miller subiu contra o Davi Luiz. Davi Luiz ganhou, voltou para ele. Para o Ozinho, Ozinho, para Godse. Godse. Olha a marcação de Oscar. Ramírez fica com a bola. Lançamento em profundidade. É perigo. Está marcando o impedimento. Estava anulado a jogada do Hulk. E olha o Filipe Lan cobrando perigosamente. O Afal está trabalhando com o Chuvai Saga. Chuvai Saga para Godse. Belo toque para Reus. Reus perdeu. Tocou, lá vem Hulk. Hulk com a bola dominada. Pode pintar o lançamento para Neymar. Neymar dominou a bola. Olha o Neymar levando. Tentou o toque para o Fred. O Fred não entendeu a jogada. É apenas uma jogada fácil, fácil para tirar a zaga da Alemanha. Alemanha responde com Godse pelo meio do campo. Godse para a Milha. Olha só a marcação. Olha só o perigo. Olha só o Davi Luiz. Obrigado. Voltou com Marcelo. Marcelo carrega a bola para ele. Ramírez. Ramírez pelo meio do campo. Lá vem Ramírez trabalhando com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho levando ela pelo meio do campo. Com a bola. Olha só perdeu. Voltou Schweinsteiger. Ramírez tirou de lá. Ramírez jogador do Chelsea. Cortou um. Cortou dois. Perdeu. Olha só a cross. Siga com a bola. Trabalhando com o Real. Schweinsteiger. Schweinsteiger para a Real. Real da Borussia Dortmund. Tocou para Godse. Tocou mal. Voltou Oscar. Olha só o lançamento para Fred. Fred não pegou. Olha só. Voltou com Godse. Godse pelo meio do campo. Trabalhando com o Miller. Miller levou profundidade para a Real. Ele pode botar na boca do gol. Cortou para o meio. Olha o Real. Cortou para lá. Cortou para cá. Thiago Silva muito bem posicionado. Fica com a bola. Ela já leva pelo campo defensivo para o Brasil. Lançamento para a Huck. Huck. Verdeu o jogo para Neymar. 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 Neymar muito forte. Lançamento para Neymar. O pior gamer do mundo. O canal dos esportes. A bola volta ali com ele. Ozil. A marcação de Neymar. Que fica com a bola. Neymar leva para o meio. Tocou. Tocou com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Olha só o coração. Fechou. Voltou com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Levando pelo meio. Tapida do lance perigoso. Cortou primeiro. Olha o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Olha o que ele fez. É fazer o golaço. Tira a saga. A bola volta com o Fred. Fred na boca da área. Dessa área. Tocou para Neymar. Neymar domina a bola. Lança Ramírez. Ramírez para Neymar. Neymar leva ela. Olha só o perigo. Ele é bom jogador. Tentou o drible. Lamp. Fica com a bola. Ele trabalha com o Vox. Igual a disse para ele. Müller. Müller para Cross. Cross. Carrega a bola. Fechou. Tirou da marcação. Lançamento. Davi Luiz. Fechou. A bola volta. Oscar. Ronaldinho. Hulk. Driblou. Perdeu. Voltou. Cross. Para Reus. Reus pelo meio do campo com Müller. Müller para Ozil. Ozil para Reus. Ele corre muito. Se deixar correr é perigo. Daniel Alves deixou. A bola ficou. Reus. Vai botar na boca do gol. Botar na boca do gol. Júlio. Cedar. Céia gigante. Sai do gol. E catadudo. A bola fica com o Hulk. Hulk drible primeiro. Hulk drible segundo. Que elástico lindo. O Hulk trabalhando a bola. Voltou. Neymar para ele. Ronaldinho. Ronaldinho. Para Neymar. Neymar perdeu. Voltou com o Rui. Meus. Para Cross. Cross no meio do campo com o Gotze. Gotze. Para ele. Para ele. Para ele. Marcelo recupera a bola. Faltou com o Cross pelo meio do campo. Lançamento para ele. Gotze. Gotze. Olha só. Neymar. Daniel Alves fechou. Fechou mal. Voltou. Lá vem a Alemanha. Estivar o Stagg. Era perigo. Lula. Centro na área. Olha só o perigo. Olha só o perigo. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Bola na área. Marcelo tirou. Tirou a mão. Voltou. Milho. Olha só. Maranhão. Neymar. Neymar. Tira de lá para a seleção brasileira. E lá vem o Brasil. Espanha com o Ronaldinho. Ronaldinho para Ramírez. Lá vem o Ramírez. Pode botar na boca do gol. Ramírez. Cruzamento. Abandeada. Na rede. Pelo lado de fora. Esse anteio. E o Hulk já bota na área. E tira a zaga da Alemanha. Fácil. Fácil. A Alemanha tira. Olha só o Oscar. Pode soltar o perigo. Pode soltar a bomba. Daniel Alves bateu. Essa bomba foi para a linha de fudé. Apenas tiro de meta. Passa perto. Daniel Alves chuta muito bem. E olha só a rateada do goleiro. Fred vai tirar. Atirou do primeiro. Bateu. Neuer. Neuer faz a defesa. Espetacular. Esquenteio. Hulk. Voltou na área. Tirou a marcação. Voltou. Marcelo. Tirou do primeiro. Pode pintar o gol. A batida. Bateu na bunda do jogador da Alemanha. E olha só a resposta. Ozil. Chivar Steiger. Carregou. Para Helz. Helz. Lançamento em profundidade. Eu gosto. Júlio Sérgio. Só fazer. Bateu. Júlio Sérgio. Espetacular. Espetacular. Júlio Sérgio. E olha o Ronaldinho. Chega dos estilos ali. Tentou lançamento em profundidade. Para Neymar. A marcação ficou esperta no lance. Chegamos à marca dos 34 minutos de jogo. Lá vem Filipe Lan. Filipe Lan. Lançamento. A bola marcada. Fecha. A zaga. Voltou com o Ramírez. Ramírez para Routinho. Que pelo menos eu estou trabalhando com o Fred. Fred. Olha só. Fred. Tirou de primeira. Perdeu para o segundo. Voltou para Cross. Tony Cross para Roma. Os Júlias. Trabalhou a bola. É falta. É falta. É falta. É boa para a equipe da Alemanha. Pode botar no gol. Cross. Partiu bater. Não, Cross. Não, Cross. Não é assim que se faz. Não é assim. E lá vem o Hulk. Hulk com a bola dominada pela ponta direita. Vai levando em profundidade. Lá vem o Hulk. Não é só carregando. Não é só lançamento para Fred. Ih, Hulk. Hulk tocou muito. A bola lançou. Ele caiu ali para o Ronaldo Gaúcho. Mas a bola ficou muito fraca. E lá vem a Alemanha com ele. Com o Kotsi. Kotsi perdendo para Ramírez. Ramírez. Olha só lançamento para Neymar Júnior. Tira a zaga. A bola batida. Rebatida. Voltou com Boategui. Boategui para Filipe Lã. Filipe Lã para Ozioso. E o carregou. Filipe Lã está à loucura ali na beira do gramado. Quase entrando dentro do campo. Voltou com Ramírez. A Mírez para ele. Neymar. Neymar dominou. Tirou do primeiro. Lá vem Neymar Júnior. Tentou fazer a jogada. Não consegue. A bola volta para ele. Lá vem Neymar. Perde de novo ele. E olha só o lateral cobrado. 42 minutos. Ah já coração Neymar botou na boca do gol. É falta aqui embaixo. Foi uma falta aqui embaixo. Do Boategui. E lá vem a cobrança. O Hulk vai bater. O que o Hulk vai fazer? A barreira se abriu toda. A barreira se abriu toda. Vem Daniel Alves para a batida. Daniel Alves. Vai bater Daniel Alves. Partiu. Bateu. E conseguiu o escanteio. Hulk. Botou na boca do gol. Tira a zaga. Marcelo tocou para o meio da área. Mas a zaga estava bem ligada no lance. A bola volta para o Miller. Miller carrega. Doca com Gotts. Gotts para Miller. Miller carregou a bola. Lançamento para a profundidade. Tocou mal. A bola volta para o Brasil. Para o Thiago Silva. Thiago Silva. Para Daniel Alves. Daniel Alves. Vai voar para ele. Ramírez. Ramírez. Lançamento para o Hulk. O Hulk dominou. Olha o Hulk. Tentou o lançamento. Não conseguiu. Voltou. Chama o Stagg. Ronaldinho marcou. Fechou. Voltou com o Fred. Fred para o Hulk. Lá vem o Hulk. Não é só ele. O goleiro entrou na área. Bateu. Noé. Se é gigante. Esse goleiro alemão. É bom esse Noé. Hulk botando na boca do gol. Já escantei. A marcação tirou novamente. E voltou com o Marcelo. Marcelo para Ramírez. Ramírez driblou o primeiro. Vai driblar o segundo. Driblou. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Noé. 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 De novo ele. Termina a primeira etapa de jogo. De zero para o Brasil. Zero para a Namanha. Veja aí os melhores momentos. A gente vai para o segundo tempo de jogo agora. E já vai rolar a bola. Rola a bola. Valendo o jogo aqui no Rio Grande do Norte. Um salve pessoal do Rio Grande do Norte em Natal. E olha aí. O Brasil recupera a bola. Perde. Cross. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. E a falta. Cortou o segundo. E a falta. É falta. Perigosíssima para a Alemanha. Bola colocada na área. Júlio César sai de soco. Tirando de lá. Volta para o Brasil com o Neymar. Neymar lançamento para Fred. Fred. Olha só. Tocou para Hulk. Hulk carregando. Lá vem Hulk. O Fred não entende a jogada. O Fred é um cone. O Fred é um cone. Pelo amor de Deus galera. No próximo vídeo vocês vão ver o Jonas de volta no jogo. Porque o Fred não dá. O Fred não dá pessoal. E lá. Vamos com ele. Hulk. Hulk carrega a bola. Olha só Neymar. Pediu lançamento. Neuer sai do gol e fica com ela. Neuer está jogando com o Ozinho. O Ozinho carrega a bola. Olha só. Lançamento para ele. O Felipe Lan. O Felipe Lan carregando pela ponta direita. Lá vem o Lan. Cortou para o meio. Lá vem o Felipe Lan. Olha o Felipe Lan. Cortou mais um. Lá vem a jogada perigosa com o Miller. Miller lançamento para o Toni Kroos. O Toni Kroos perdeu. Voltou com o Oscar. Oscar lançamento. Tocou mal. Botou o Hell. O Reus carrega a bola. Lançamento para a Kroos. Kroos olha só para o Miller. Perdeu. Perdeu. Botou o David Luiz na marcação. A bola fica com o Brasil com o Ramirez. Ramirez lançamento para o Fred. Fred para ele. Neymar Junior. Neymar Junior para o Fred. Lá vem o Fred. Lá vem o Fred. Vai o Fred. Mostra que não é o Toni. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus felios. O que é que eu vou dizer lá em casa? Vou dizer que o Fred não joga nada. E volta com o Reus. Reus para o Müller. Müller. Olha só a marcação. Müller. Tira para lá. Tira para cá. Olha só a marcação do Brasil. Fecha. Voltou com o Leão Alves. Ramirez ficou com a bola. O jogo é apertado. O jogo é cirrado. Volta com o Fred. Fred lançamento. Profundidade perdeu. De lá. Voltou com o Toni Kroos para o Müller. Müller para a Reus. Reus. Voltou com o Brasil. Oscar. 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 Para Neymar Junior. Neymar Junior perdeu. Voltou para o Brasil. Ronaldo Gaúcho para o Neymar. Vai Neymar. Tira a zaga da Alemanha. Chegamos a marca dos 60 minutos de jogo. Por enquanto 0x0. O 0x0 pegado. O que não é de praxe acontecer aqui no canal. Geralmente a gente faz ou bastante gol. Sempre fazemos bastante gol. Sempre com a cara acima de dois. E por enquanto está 0x0. Estamos chegando já. A marca do segundo tempo já está evoluindo. E por enquanto nada. E quem vem fazendo a jogada agora é Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Gaúcho lançamento para Hulk. Hulk para ele. Oscar. O Oscar perdeu. Voltou o Toni Kroos para a Hells. Olha só o Brasil fechando. Lançamento Hells. Olha a Alemanha. Olha a Alemanha. Olha a Alemanha. Olha o Hells. Olha o Hells. Cortou para o meio. Bateu. Júlio César. Voltou. Júlio César. Júlio César. Espetacular. Olha só. É agora. É agora. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. E agora o cruzamento na área. Hulk botou na boca do gol. Sobe o Davi Luiz livre. Gol. Brasil. É do Brasil. Ele que só queria ver o seu povo sorrir marca Davi 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 Luiz é o nome dele Brasil 1, Alemanha 0 O gol que pode estar consagrando o Brasil com a vitória É do craque Do zagueiro artilheiro Davi Luiz Subiu mais alto, subiu livre Subiu sozinho, marcou o gol Brasil 1, Alemanha 0 E vamos que vamos 70 minutos de jogo Lá vem a equipe da Alemanha com ela Com Neuer Neuer para Rommels Rommels para Hall Para Müller Müller pelo meio do campo Vai pintar o lançamento Voltou para Müller Olha o lance Tira a zaga dali Voltou Davi Luiz Viu com a bola Daniel Alves Opa, Daniel Alves Deu o corte perfeito Opa, Lambretinha Lá vem Daniel Alves Opa, Lambretinha De novo Lá vem Daniel Alves Lançamento para Hulk Hulk, lá vem Fred O Cone perdeu Perdeu E aí tem uma falta Pera igualzíssima seleção brasileira Agora Vem para a bola Ele e Hulk É o Hulk Vai para a bola Aí é o Davi Luiz Aí é o Davi Luiz Mas sem andar Bateu o Hulk Vai lá Hulk Mostra tua canhota Hulk Partiu Bate Nossa A bola foi para a linha de fundo Bateu firme Bateu bem Mas a bola foi para a linha de fundo E a Alemanha agora está respondendo com o Howard Para a Real Daniel Alves Tirou Tirou mal Voltou Hulk fechando Howard Ramirez Ficou com a bola Pode pintar uma jogada perigosa Ramirez Cortou o primeiro Cortou o segundo Levou Perdeu Voltou com o Real Celso carrega a bola para a equipe da Alemanha Lançamento Voltou Fred Olha o Fred Olha o lance Tentou atira Não Fred Não Fred Tu não tem habilidade para isso Tu não tem habilidade E ainda deu um contra-ataque para a Alemanha Para o Ozil É só fazer Bateu Gol 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 Da Alemanha E foi um Atafuk Foi um Atafuk E foi um golaço O Atafuk Que golaço Gol da Alemanha Aos 81 minutos de jogo A Alemanha chega ao gol de empate Logo nós que precisávamos apenas de 3 pontos Para ir jogar na Arena de Minas Gerais E bola voltando Olha só Lá vem o Fred subindo Perdeu para variar Volta com o Gotts Gotts para Miller Miller carrega a bola Deve luz Perdeu Voltou Miller Triplou o primeiro Triplou o segundo Lá vem a Alemanha Lá vem a Alemanha Lá vem a Alemanha Que corte lindo Ozil Olha o que o Ozil está fazendo Afasta a zaga do Brasil Marcelo lançamento para ele Para Fred Vai Fred E o goleiro Fred Ele se lesionou Senhoras e senhores Ele se lesionou Senhoras e senhores Ele conseguiu O inoconseguível O inoconseguível Essa palavra não existe Mas confede Qualquer coisa que não dá certo Existe Minha nossa senhora Eu nunca tinha visto um cone Se machucar E olha o que ele fez agora Deixou o Neymar quase sem bola Lá na canta esquerda Lá vem o Neymar carregando Perdeu o Neymar Voltou para Gotze Gotze Hashtag Fred lixo Hashtag Fred lixo Galera E lá vem a Alemanha Müller pode fazer Fechou a zaga do Brasil E olha o lançamento Oscar Oscar carrega ela Lança com o Hulk Hulk Pra Estivar Hashtag Fred lixo O Ronaldinho fecha na marcação A bola volta Tony Cross Ramirez fecha Gotze Pra Reus Reus Pra Estivar Hashtag Estivar Estivar Levou Perdeu Voltou pro Brasil Volta com o Ronaldo Gaúcho Pra Hulk Hulk Tentou levar Voltou Olha o Brasil Com o Neymar 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 Tá sendo puxado Neymar Tá sendo puxado Neymar é falta Tem a falta boa Pra seleção brasileira Vamos botar aí O Neymar Pra bater Neymar Chama o Cole Pra ajudar ele Neymar Pro Cole Pro Neymar Neymar Vai fazer o que Neymar Vai fazer o que Neymar Perdeu Perdeu Ainda deu um contra-ataque Pra Alemanha E termina o jogo Pessoal Acaba galera Acabou Tudo bem pessoal Foi um empate A gente conseguiu um ponto Agora a gente só precisa De mais dois pontos Pra conseguir chegar Ao próximo estádio Espero que tenham gostado Se puder deixar aquele like Pra ajudar Seria demais galera Veja aí Eu consegui mais um pontinho Agora a gente precisa Só de dois Pra subir pra Belo Horizonte Um grande abraço Pra vocês E falou